Lionel-sauro Vem aqui, seu lagarto-magricela! Oh, Lionel-wionel... Hã? Lionel-wionel-quem? É o apelido que eu dei pra ele! Ele adora! Você adora também sua comidinha de lagarto, não adora? Eu comprei uma nova! Agora vai buscar! Vai! E se ele fugir? Ele não deveria usar uma coleira ou algo assim? O Lionel detesta a coleira! E ele nunca fugiria! São os melhores amigos! O que foi isso? Lionel! Sumiu! Ele sumiu! O que é isso? Eu não sei, mas isso levou o Lionel! Não se preocupe, Greg! Vamos pegá-lo de volta! Mas teremos que fazer isso como PJ Masks! Os PJ Masks já vão chegar! Noite Atenção! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! Céu, Mãe! A Maia se torna... Glorosita! E a buga! E a Gragi se torna... E a Gatichu! Colors retorna Menino Gato Os PJ Masks Uou, o que quer que tenha deixado aquela pegada anda ocupado? Cadê o Lionel? Cadê? Precisamos da visão de um pássaro para o planador coruja Vamos! Logo ali E ali É, mas eu não tô vendo Lionel Ouvidos de gato Uh, isso foi alto Eu também ouvi Vamos lá checar O quê? Foi Isso Ele é tão grande E tão escamoso Tão, tão... Lionel Ah, é só meu amiguinho fofinho O Lionel se foi Conheçam o Lionel sal Robô Reconhece minha marca de comida para bichinhos do Romeu? Obrigado por apresentar minhas balinhas crescentes para o Lionel Mexer com a comida de um lagarto Isso é muito baixo Tire as mãos Eu levei 365 noites só para fazer essa leva Robô Eu usei minha genialidade para deixá-las extra saborosas Mas só que tem um pequeno efeito colateral Bom, gigantesco na verdade O que você está tramando, Romeu? Eu vou alimentar com balinhas crescentes, patente pendente, todos os bichos da cidade Eu terei meu próprio exército de bichos gigantes para dominar o mundo Você nunca vai escapar dessa Você sempre diz isso Observem Agora sente-se, lagartossauro Mestre, seu laboratório Por favor, não me diga que as deixei no laboratório Ahá, aqui estão Balas encolhedoras Ei, vem brincar lá, Lionel Vem pensar, pernas de lagarto Esperem Ele virou um monstro assustador de novo Corujita, pegue as balas encolhedoras Vamos parar o Lionel-sauro Vamos, lagartixo Super velocidade de... Não, ele não é um monstro Ele é meu amigo O Lionel Agora não mais Olha só aqueles dentes Deixa que eu falo com ele Eu posso resolver isso Cadê meu Lionel, I know... Viu? Ele me conhece Ou ele só gosta de esmagar as coisas Não, ele quer brincar de buscar Corujita, cuidado Super atos e coruja Super mustuja e lagarto Bela pegada É isso aí Super velocidade de gato Eu te pego Super mustuja de lagarto Viram? Ele pode ser... Um lagarto de duas toneladas Mas ainda é meu Lionel, I know... Experimente abraçar cinco toneladas, então Dentro da data de coruja Precisamos de um plano melhor Sigam-me Mas... Lagartixo, o Lionel-Sauro está fora de controle O nome dele é Lionel E não é culpa dele Você o deixou super tonto Ele só queria brincar de buscar Com posse de luz? Ele é perigoso Precisamos tirá-lo da cidade Antes que ele a esmague Depois colocamos um fim no plano dos bichos do Romeu Alguma ideia? Que tal uma coleira? Nem pensar Vamos Os cachorros usam Podemos puxá-lo para fora da cidade Eu já volto O Lionel não vai gostar de uma coleira E ele não está acostumado e... Aqui, gatinho Vem, vem, vem Vamos lá, PJ Masks Eu não posso ter um exército de bichos monstros se ficar se empantuando de paz Robô! Sim, mestre Lagartixo, precisamos da sua super força Tudo bem, mas... Olhem Ele está brincando Ele só quer se divertir Você acha que acabou de guerra? Não acha? Ai, isso doeu Nós te falamos, ele está fora de controle É, talvez... Desculpe, amigão Flora, não! Lagartixo! Viu? Herais e monstros não se misturam Só um vilão como eu pode amar um monstro como você Para o QG Ai, ô, Lionelsauro, em frente! Aquilo foi... gentil O Lagartixo pode estar certo, menino gato Por dentro, ele ainda é só o Lionel Lagartixo, nos desculpe Deveríamos ter te ouvido Não, foi minha culpa E agora o Lionel vai obrigar o Lionel a fazer uma coisa terrível com o QG É hora de ser um herói! Aonde você vai? Mais alto! Vamos esmagá-lo com a sua força de réptil O QG vai cair! Aqui, amigão! Sinto muito, Lionel Eu deveria ter ficado do seu lado Mas agora vai ser como nos velhos tempos Se lembra do nosso velho jogo de buscar? Não! A destruição é por aqui! Ele é um lagarto de encimação bem legal Ei, eu posso jogar? Também quero! Velocidade de graça! Vamos buscar! Pare, garoto! Obedece seu mestre de monstro! Os robôs detestam água Eu pego vocês a próxima vez, PJ Masks! Oh, eu também te amo, Lionel Wino É, também te amamos, Lionel Nos desculpe por hoje E aí, quer uma balinha? PJ Masks, pela vitória, comemoramos Porque com o Lionel Sauro, os dias são pra nós! Pega, Lionel! Lionel! Eu acho que ele muredeu mais do que consegue mastigar, Greg Não irrite o feroz Lionel Sauro O bichinho de pelúcia do menino gato A maia para o Connor Está atrasado, câmbio Desculpem, pessoal Já desci em um segundo Ah, câmbio desligo Ah, ops Desculpa, senhor Meow Parece que a outra classe está no dia de trazer o bicho de pelúcia Aí, talvez se pedirem, eles deixem vocês trazerem os seus também É mesmo? Isso seria ótimo O Connor tem um bichinho de pelúcia Eu não tenho, não O que eu quis dizer foi Ótimo pra eles Porque estamos velhos demais para ter bichinhos de pelúcia É! Não! O que aconteceu com a irmã do Cameron? Esse não é meu bichinho de pelúcia Oh, o que é isso? Ele quase se parece com... Me obedeça, amigo! Um boneco do Romeo que fala Assustador Hum, o que o Romeo está tramando? Eu não sei Mas é melhor darmos uma olhada Os PJ Masks já vão chegar Longe e adentro, vazias ao mar! É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia A Maia se torna Torujita! Greg se torna Lagartinho! É! Connor se torna Menino gato Olho de Coruja Olho de Coruja Ali! Lá na frente! É o robô Ele está pegando o bichinho de pelúcia de todo mundo! Essa não! O Sr. Meow! Quem? Ahn... Vocês sabem O Sr. Meowtski O professor novo da escola Ali está ele! Hã? Ei! Olha só! Parece que os PJ Masks perderam seu líder destemido E logo quando estou prestes a executar o meu maior esquema de todos! Sr. Meowtski Hã? Hã? Ah... Ah... Sr. Meowtsk Isso! Você está seguro! Não se preocupe! Eu não vou deixar ninguém te levar para longe! Ah, mas não mesmo! Não sob a minha vigia! Ah... 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 Hum... Oop... Mestre! Mestre! Uof! Menino gato? O... Oi, gente! O que foi? Ahm... Você fugiu! Foi isso, menino gato! Olhem Dessa vez não É, não vamos cair nessa de novo Entregar para o mestre É o robô, vamos, vamos, vamos Ah, bem-vindo, meus amigos fofinhos E permitam-me apresentar a vocês A minha incrível máquina transformadora de pelúcia Eu sou tão esperto Ora, olá, eu sou o seu bichinho Quer dizer, reverter, reverter Isso nunca aconteceu, está bem? Agora, onde eu estava? Ah, sim Eu sou tão esperto Então é por isso que ele está roubando os bichinhos de todo mundo Para transformar todos em bonecos do Romeu Essa não O que disse, menino gato? Ah, eu disse A gente pode se esconder atrás do laboratório móvel e pegá-lo de surpresa Ótima ideia Precisamos impedi-lo Vamos O que foi isso? Não Ora, olá, PJ Masks Peguei você Não, o senhor Miel, não É assim que eu o chamaria se ele fosse meu O que é claro que não é Oh, então não vai se importar se eu fizer uma pequena transformação nele Não 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 Uou Opa Menino gato Essa não Não, o senhor Miel, não Cadê você? Ah, 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 ah Ora lá Eu sou o seu Romeu de pelúcia Você vai me obedecer, amigo Ah, 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 ah Ah, vou se eles pararem Nunca Cada criança terá o seu próprio Romeu para dormir abraçada O que significa que todas irão crescer me amando E depois eu posso dominar o mundo Ah, 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 ah Não tão rápido, seu cabeça dura de abraçar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Você nunca vai escapar dessa Oh, oh, ah Ah on Ei Lagartijo Rápido, ele está fugindo É hora de sermos heróis Menino gato? Esqueço Ah, é tarde demais De qualquer maneira, que tipo de herói tem um bicho de pelúcia? Ah, na verdade eu tenho Ele se chama Lionel Junior Eu também. A minha se chama Senhora Wigglesworth. Ou se chamava até o Romeo colocar as mãos nela. Ele também pegou seus bichos de pelúcia? Eu não queria dizer nada para não ficar parecendo um bebê. Eu também. Poxa vida, olhem para nós. Se não tivéssemos ficado tão preocupados em parecer bobos, nossos bichinhos ainda estariam aqui. O que faremos agora? Pegaremos eles de volta. Você tem razão. É hora de ser um super-herói. Ora, olá! Eu sou o seu Romeo de pelúcia. Você vai me obedecer, amigo. Hã? Acabou, Romeo? Ah, vá para casa, menino gato. Ou eu conto para todo mundo sobre você e o seu precioso... Senhor Miau. Vá em frente. Mas se você mexer com ele, você mexe comigo. E comigo. E comigo. Ah, é? Ah! Uou! Uou! Ai! Valeu! Até mais, Romeo! Agora só temos que colocá-la no modo reverso. Oh, Lionel Júnior Senhora Wigglesworth Oh, não Não Mas, cadê o senhor Miau? Senhor Miau Pedi mestres irritantes, não é justo Calminha, mestre Ursinho, abraço Vocês ganharam dessa vez, Pedi Pestes Mas não é a última vez que vocês verão o Romeu É E todos nós recuperamos nossos bichinhos Olha só, que bando de bebês Oh, Maninho Olha, eu trouxe seu bichinho de pelúcia Renato Rato? Olha, eu não faço ideia de quem seja o dono desse ratinho de pelúcia Bem-vindo à turma da pelúcia Duplinha terrível Muito bem, minha vez Uou, espere Deixe nós, especialistas mais velhos, te darmos umas dicas, Greg O segredo pra essa manobra é Velocidade, velocidade, velocidade Acredite, eu já fiz isso um zilhão de vezes Ah, não O lance é conseguir pular bem alto Ele disse velocidade e ela disse pular Mas eu posso fazer isso do meu jeito Lá vou eu Não esqueça a velocidade Pula e tome cuidado Tá bom, tá bom, eu não sou mais um bebê Bela manobra Uhul, consegui Na primeira tentativa Nada mal pra um carinha pequeno É Um dia eu vou saber todas as manobras legais E eu vou mostrar como se faz Uhul 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 Ah, oi Cameron Uou, olhe pra mim Eu sou super uta rápido Por que ele está falando que nem um bebê? Oh, oh Alguma coisa não está certa Estão todos agindo como se fossem muito pequenos Até o nosso professor Aê, eu estou no cavalinho Ah, Cameron Quantos anos você tem? Hã? Assim, ó Hã? 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 Uau Ele está agindo como um bebê de dois anos Um bebê? Como que isso é possível? Vamos descobrir Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o céu, tia A Maya se torna Corujita Greg se torna Lagartículo Conor se torna Menino gato Menino gato Os PJ Masks Olhos de coruja O Romeo Eu deveria saber Alerta de intruso Eu devo pará-los, mestre? Não Vamos mostrar a eles O meu maior plano de todos O que é aquela coisa? Contemplem a minha mais nova invenção Eu a chamo de o raio bebê Então é isso que está fazendo todo mundo agir como se fosse bebê Exatamente E assim que todos forem atingidos Brincaremos de siga o mestre E os bebezinhos farão absolutamente tudo o que eu disser Te peguei, mestre Já estou bem, já estou bem Desculpe, mas isso não vai acontecer, Romeo É mesmo? Tentem me impedir PJ e bebês Robô, mantenham os parados Sim, mestre Peguei uma Olha só, um bebê passarinho Essa não, você está bem corujita Ai ai, eu fiz um dodói Vem comigo Unidunidunitê É hora de acertar o PJ Mas Mas isso não chegou nem perto de rimar Ah, mas não mesmo Super velocidade de gato Ah, a cauda não Ah, 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 ah Fure com isso! Não é hora de brincadeira! Não! Eu quero brincar! Então você precisa me achar! Super camuflagem de lagarto! Lagartixo? Lagartixo! Aonde foi aquele lagarto? Estou aqui, Romeu! E eu também tenho um jogo! Ele se chama Sigo Laboratório Fujão! Super musculo de lagarto! Não! O meu laboratório não! Eu vou te pegar por isso, menino lagarto! Ou devo dizer, bebezinho lagarto? Porque você é o próximo! Eu te achei! Eu te achei! Muito bem! A hora de brincar acabou! Apertem os cintos que vamos voltar para o QG! Mas eu não quero! Eu quero usar a caixinha de alheia! Esse é o maior plano do Romeu de todos! Anda! Rápido! Nós já chegamos! Uau! O que isso faz? Ei! O que eu disse pra vocês? Não toquem nada! Isso! E também não subam! Ah! Qual é, gente? Vocês são super-heróis! Não bebês de dois anos! Tenho dez! Um, dois, três! Estou com sede! Um, dois, sede! Eu quero leite! Aqui está! Agora, sejam bonzinhos, está bem? Eu preciso pensar em como impedir o Romeu! Sozinho! Desculpa! Ei! Sem desenhar nas paredes! Ei! E você desça daí nesse instante! Supera a derência de lagarto! Já chega! Vocês vão ficar quietinhos! Tudo bem! Não chorem! Querem brincar de esconde-esconde comigo? Assim que meu raio bebê for consertado, aquele lagarto não vai saber o que o acertou! Não, menino gatinho! Desça! Desça! Esse é o alarme do QG! Oh-oh! O Romeu já está vindo! Se ele me acertar, vai governar o mundo com os bebês dele! A menos que... Quem quer brincar de ser super-herói? Eu quero! Eu quero! Eu quero! Então vamos! Acredite em mim! Você consegue! Bata suas asas! Assim, ó! Uou! Funcionou! Eu estou voando! Está tudo bem! Tente de novo! Agora bata com força para fazer o vento das asas de coruja! Supervento das asas de coruja! Uou! Ai, eles crescem tão rápido! Cuidado! Cuidado! Minha vez! Minha vez! Muito bem! Agora corro o mais rápido que puder e diga! Super velocidade de gato! E zoom! Super velocidade de gato! E zoom! Uou! Muito bem, mas... Não precisa falar a parte do zoom! Mas é divertido! E zoom! Muito bem! Agora me mostrem as suas posições, Herói! É! Ah... Vamos melhorar isso! Agora lembrem-se! O Romeu é o cara mau! E nós precisamos impedi-lo, está bem? Ora, veja quem está aqui! O último PJ Pass para acrescentar ao meu exército de bebês! Depois, nada ficará no meu caminho! Não é só um! Ah... Espere! Eles são seu reforço? Ahahahah! Vamos, Heróis! Acordem! É a hora do Herói, se lembram? Lagartixo, conte uma historinha de niná pra gente! Essa é nossa chance! Pegue o robô! Não! Não me solte! Segure firme! Não! Ei! Deixe nosso amigo em paz! Super velocidade de gato! E zoom! Tome isso! Seu menino mau! Ops! Vejam o que me fizeram fazer! Meu pobre robôzinho! Ei! Vamos brincar, Romeu! Agora não, robô! Eu estou sendo mau! Me ponha no chão agora mesmo! Uau! Se lembraram de tudo que eu ensinei a vocês! Meus Heróis! Super Heróis! Eu quero brincar com a maquininha! Não! Não toque nisso! Roubou mal! Roubou mal! Uau! 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 Não! O meu raio bebê não! Uau! O que aconteceu? É uma longa história! Mas primeiro, quem são vocês? Menino gato da última vez que eu chequei! Ih, Corujita! Essa não é a última vez que vocês me veem, PJ Masks! Esperem por mim, mestre! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite e o dia salvamos! O Problema da Corujita com a Garota Lunar Eu pego vocês a próxima vez, PJ Pestes! O Ninja Noturno não vai tentar aquele truque de novo Uau! Hoje a lua está grande! Espere até vê-la amanhã! Uma coisa incrível vai acontecer! Eu li um livro sobre isso! Ha! Como se você soubesse sobre a lua! Atenha-se apenas às suas penas! Ahahahah! Garota Lunar? O que ela está tramando? Só está escutando alguém falar e falar... Blá, blá, blá! Eu sei sim sobre a lua! É! Mas quem tem o poder da lua? Ahahahah! Ha! Ha! Fique de olho no céu e deixe a lua pra mim! Eu sei um monte de coisa sobre a lua! Eu li aquele livro! Então, o que vai acontecer amanhã? Um eclipse! A lua vai desaparecer! Desaparecer? O sol ilumina a lua! E quando a terra passa na frente... Uma sombra atravessa por ela e... Isso é um eclipse? Uou! É! Hã? Mariposas lunares! Aonde elas estão indo? Elas parecem interessadas no eclipse! Talvez a garota lunar queira nos dizer alguma coisa! Bom, não precisamos delas! Se algo acontecer com o eclipse, eu consertarei! Os PJ Masks já vão chegar! Noite Adentro para o dia salvar! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! A Maya se torna... Corujita! Greg se torna... Leonard Pichu! É! Connor se torna... Menino Gato! O T-T-T-Lex! Então lá está o eclipse! E lá está a garota lunar! Ela está com dificuldade em voar! Eu sei o que as mariposas estavam dizendo! Para o planador coruja! A lua está perdendo o brilho dela! Por isso a garota lunar está voando desengonçada! Quando a lua para de brilhar... Eu perco os meus poderes! Você descobriu, não foi? Eu que ia dizer isso, mas... A minha frecha parou de funcionar! O imã lunar parou também! Por isso que eu enviei minhas mariposas! Eu preciso de ajuda! Ajuda? Comece, quem sabe, me deixando falar primeiro! Vamos, Corujita! Não pode culpá-la por ficar nervosa! Perder os seus poderes? Isso não é divertido! Muito bem! Mas, se vamos ajudar uma vilã... É melhor que seja por um bom motivo! É claro que existe um motivo! Vejam! Você não pode escapar, garota lunar! A sua prancha e seu imã serão meus! O Romeu quer roubar as suas coisas... Mas, por que se perderam os poderes? Porque os poderes vão voltar quando essa coisa de eclipse acabar, Cérebro de Pássaro! E ele vai usá-las para algum plano maluco! Cérebro de Pássaro? Não vamos dar um nó nos nossos bigodes! O Romeu com poder lunar? Nada legal! Precisamos trabalhar juntos! Parar aquele braço extensivo de robô! Ah! Ah! Ei! Ah! 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 Peguei você! Viu? Ajudei você! Eu não chamaria isso exatamente de ajuda! Olha! Para o outro lado! Bem que eu poderia pilotar essa coisa! Tente nos encontrar agora, ô meu! Pelo Cérebro de Pássaro, né? É! Ei! Parem de brigar! Ela que começou! Talvez não seria melhor só tentar impedir o plano do Romeu? E qual é o plano dele? Eu não sei! Minhas mariposas só ouviram um pouco! Ele o chama de Projeto Luiz Migalhada! Luiz Migalhada? Parece até um biscoito! Seja o que for, não se preocupe! Joguei ele pra fora com o meu truque da nuvem! Truque? Ele que te enganou! Isso mesmo! Com o meu aparelho rastreador, eu fingi que perdi vocês! Mas estava acompanhando vocês o tempo todo! Levem a prancha e o ímã para longe! Nós impediremos o robô! Super pulo do gato! Uou! 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 Ei! Fora do meu banco! Agora eu não posso errar! Lua! Você perdeu o seu brilho mesmo! Mas ninguém vai tirar o meu! Vamos! Precisamos parar o plano de biscoito do Romeu! Garota Lunar, consegue não atrapalhar a Corujita? Ah! Eu vou tentar! Você precisa tentar também, Corujita! Estar em uma missão se trata de ter que lidar com coisas difíceis! Essa é uma pessoa... difícil! Tudo bem, tudo bem! Eu já entendi! Impedir o Romeu! Essa é a missão! Primeiro passo! Precisamos parar de fugir dele e encará-lo! Pra podermos pará-lo! Gostei disso! Para isso, precisamos encontrá-lo! Legal! Isso significa... Olha esse coruja! Não, minhas mariposas vão fazer isso! O quê? Os olhos de coruja veem tudo! Mariposas veem mais! Apenas esboçantes! Lá está ele! Na praça da cidade? Não! Ele está ali! Na escola! Você não sabe ler setas? Garota Lunar, pare! Esse é o meu planador coruja! Te amo! Lá está ele! Eu sabia! Não! Ele está ali! Olhe! O Romeu está em dois lugares? Mas isso não é possível! Estão vendo coisas? Vocês caíram na minha máquina de holograma! Por isso que vocês ouviram em dois lugares! As duas estavam certas! Bom, as duas erraram, na verdade! Afaste-se do meu planador, sua lata de alumínio! Ei! Ele é meu! E agora? Isso é meu! E vejam só! Lá vem a lua de novo! Isso é meu! Que catástrofe! O Romeu está com o poder da lua! Com o meu laboratório equipado com as suas coisas, a lua está sob o meu controle! O projeto Lua Esmigalhada começou! A minha lua! A lua é de todos! Eu deixei isso acontecer! Eu estava tão ocupada brigando que caí em uma armadilha! Eu não deveria ter te deixado brava! Mas eu fiquei brava sozinha! Só que agora acabou! Vamos! Nós vamos fazer isso juntos! Bem devagar até o QG... Para esmigalhá-la! Isso não é um biscoito! E isso não vai acontecer! É hora de ser uma heroína! Preparado? Raiz coruja! Vento das asas de coruja! O que? Não, 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 não! Muito bem! Acho que você até que pilota bem! Ah, obrigada! Certo! É a tua vez! Ei! Pare com isso! Ataque de cócegas! Pare com isso! Puse! Para esse lado! Não! Para este lado! Pelos meus bigodes de gato, elas gostam de discutir. Bolas de pelo! Ah! Uou! Ah! Ligue de novo, a sua coisa inútil! Ah! Eu pego vocês a próxima vez, PJ Pestes! Ela está com o brilho de volta. Acho que todos nós conseguimos brilhar hoje à noite. Vocês não acham? Você deve ter recuperado seus poderes também, Garota Lunar! Pode apostar! Sabe, para uma PJ Pestes, até que você é boa, Corujita! Você também, Garota Lunar, quando não está ocupada sendo uma vila! Não me acostumaria com isso se fosse você! Até mais, benfeitores! PJ Masks, pela vitória comemoramos! Porque durante a noite, o dia salvamos! Pessoal, adivinha? O meu telescópio consegue ver tudo super de perto! Bela poeira lunar da Garota Lunar. É! Eu vou ter a melhor visão de todas na próxima vez que acontecer um eclipse. Tomara que isso não aconteça de novo. A Noite do Gato A exibição é por aqui, crianças. Ela acabou de abrir. Ela é mesmo só sobre gatos? É! Uhul! Olha isso! Eu pensei que você já sabia tudo sobre gatos. Nunca é suficiente se você tem poderes de gato. Esculturas de gato, estátuas de gato... Um brinquedo arranhador de gato de mil anos? Talvez. Ninguém sabe de onde elas vieram. Três estátuas antigas e esse livro inteiro sobre a Noite do Gato. A Noite do Gato? Se essas estátuas forem posicionadas em um triângulo à meia-noite, então aqueles com o poder do gato podem aumentar a sua gatabilidade. Uou! Provavelmente é só uma lenda antiga. Pode ser! Mas e se for real? Vamos chegar! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maya se torna... Corazita! Greg se torna... E um time corajoso? A PARA! O que é que é que é que é que é o seu dia? Como se torna... Menino gato? Para! O que é que é que é que é esse? O que é que é que é o seu dia? Gatabi... Gatabi... Gatabilidade. Quem sabe ganharia velocidade extra. Aterrissar sobre quatro patas ou crescer garras extras de escalada. Vamos, você já é o melhor menino gato que existe. E se eu não for? E se uma noite eu não for rápido o suficiente? E se um poder extra fizesse a diferença? Salvar o dia pode depender disso. Bom, quando você coloca desse jeito... Vamos nessa para o felino móvel. Com extra-gatabi... Gata... Gatabilidade. O menino gato dirige pela cidade. Nada ao par enquanto ele procura por mais poder de gato salvador do dia. Mas é estranho sair assim quando não tem nenhum vilão noturno para combater. É um tanto pacífico. Não, o que foi aquilo? A garota lunar. Ela não vai querer que eu consiga o poder extra de salvar o dia. Ela vai estragar tudo. Jogando bola? Bola lua. E aí, PJs? O que estão fazendo aqui fora? Não conte a ela. É só uma patrulha regular que luta contra o crime durante a noite. Pareceu um pouco que vocês estavam indo a algum lugar agora. Não, é só... Você sabe. Dirigir por aí. Precisamos tirá-la de perto do museu. Quem sabe... Mostrar uns movimentos pra ela. Tá bom. Ei, garota lunar. Quer jogar? Certo. O que tem nessa bola? Energia lunar. Você não aguenta o cérebro de pássaro? Ela está levando choque. Andem, lago! Lagartijo! Sobre uma colina e um triângulo, as estátuas de gato precisam ser posicionadas. À meia-noite, a noite do gato virá. Essas palavras são tão antiquadas. Este livro pode ter sido escrito há centenas de anos atrás. E se for só uma história? Essa gata bi... gata billi... Você ouviu isso? Vozes de gatos de muito tempo atrás. Eu sabia que era verdade. A minha velocidade de gato vai ficar cinco vezes mais rápida. Eu vou ver no escuro. Eu vou ter bigodes super sensíveis. Eu vou falar a língua perdida do miau. Isso existe de verdade? Sim, existe. Traga as estátuas. Disfarça. E aí, PJs? O que estão fazendo aqui? Nada demais. Só assistindo vocês jogarem. Você gostaria de jogar mim no gato? Ah, na verdade, eu não posso, Corujita. Eu estou ocupado com... Ah, gatabilidade. Talvez você queira jogar, né, lagartijo? Eu? Não sei, não. Isso parece um pouco... chocante. Nós queremos que a Garota Lunar tenha um ótimo jogo, não queremos? Longe daqui. Tá, então tudo bem. Pegue a bola, perna de lagarto. Ah, oh, oh. Ah, rapidez condorcionistas. Ah! Ah! Vamos, precisamos levá-la só até o parque. Ah! Me ajuda. Mas poderia te salvar um dia? Eu preciso disso. Eu preciso! É a única forma. Na verdade, não é a única forma. Todas as vezes que saímos à noite, nós ficamos um pouco melhores. É, mas desta forma... Eu fico super poderoso num piscar de olhos. Isso é ótimo para todo mundo. Tudo bem aí, gato de muito tempo atrás? Corujita, distraia a Garota Lunar. Quer outra Lunar? Quer jogar bola? Lagartixo, eu só preciso de um segundo. Ah! 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 Não! Posso parar agora? Lagartixo. Está quase terminando. Nós já terminamos. Uhul! P.J.s! Mantenham ela longe. Já é quase meia noite. Eu só preciso de alguns minutos. Mais alguns minutos de choque lunar. Façam isso juntos. Fica só metade de choques para cada. Por favor! Ah! Fica nos debendo. Eu pago para vocês em gatabilidade. Vai valer a pena. Fique diante das pedras. A noite do gato! Ela chegou! Uou! Pelos meus bigodes de gato! Ai! Tem alguma coisa acontecendo! Eu estou fazendo! Ah! Uau! Isso não era só uma lenda. Está sentindo? A gatabilidade extra. Eu falei! Ela é poderosa mesmo. Eu estou... Eu estou... Priso! Ora! Se divertindo lendo meu livro, eu me diverti escrevendo ele. Garota lunar, isso foi... Você? Mas... E os gatos de muito tempo atrás? Minhas fiéis mariposas lunares. E estas... São estátuas lunares! Mas é preciso posicionar direito se quiserem fazer uma roda lunar. Uma roda lunar? Espera! Eu passei o tempo todo aprendendo como dizer gatabilidade e isso nem existe. Não! Vejam só essa roda lunar! E o mais legal é que o que estiver dentro dá poder a ela. Como uma bateria. Esse é você, menino gato! Do seu poder de gato comum! Isso é deixando ela super rápida! Vai, gatinho, vai! Menino gato! Você não pode sair! Quanto mais você tenta, mais rápido ela vai! Super, super músculo de gato! Gatinho! Isso só fez ela ir mais rápido também. Me desculpa! Trabalhar com os poderes que eu tenho é assim que eu vou melhorar. Vocês não deviam ter jogado bola lua. Esperem! E se jogássemos com a garota lunar de novo? Você está brincando! Um lagarto eletrocutado? Isso não vai cheirar bem. Não! Vamos jogar com os nossos poderes comuns. É hora de ser um herói! Subir pela senhora de gigante! Essa roda lunar é minha! Mais rápido! Ajuda aí com o pelino móvel! Vamos! Precisamos te levar aonde ela aterrissar. Você acha mesmo que eu consigo quebrá-la? Se ela está rápido o suficiente? Continue, menino gato! Super músculo de lagarto! UAU! Pare! Pare! Dia salva. Nenhuma gatabilidade extra necessária. É, mas dêem uma olhada. Uou, você foi mesmo rápido. E você não precisou de nenhuma estatua antiga pra te ajudar. Não, só dos meus amigões aqui. Quem precisa de mais que isso? Nós não. Fiquem mesques pela vitória e comemoramos. Porque durante a noite o dia salvamos!